E aí galerinha, hoje eu vou fazer pra vocês uma receita simples Se você abriu sua geladeira e não tem nada de luz pra você comer O que a gente faz? Pipoca doce! Vem e cozinhe com a gente! Meus amores, pra fazer pipoca doce vamos precisar de meia xícara e um pouquinho mais de óleo Uma xícara de pipoca, meia de água e uma de açúcar Então vamos lá Primeiro vamos colocar o óleo A pipoca O açúcar E por último a água Agora vamos ligar E vamos colocar a tampinha A gente tem que mexer pra... a gente não pode parar porque senão queima, tá bom? Gente, ficou uma delícia, viu? Uma gordice é sempre bom, né? Ficou bem crocante Ficou muito bom Vou comer mais um aqui E aí pessoal, o que achou do vídeo? Você gostou? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer... E aí